Olá galera, e hoje nesse vídeo eu vou mostrar todas as variações do bloco de comando, então já vamos para o vídeo Beleza, então já vamos para o primeiro comando já E é como sempre Aqui está ele, esse aqui é o normal, que praticamente se você não conhece ele, ele olha só, você clica nele E tem aqui, você jogador mais próximo, jogador aleatório, todas as coisas, as coisas E aqui tem tudo, saída de comando, e aqui você pode colocar qualquer coisa Um comando que eu gosto muito é esse comando aqui, comando aqui Titli P Espaço titli de novo E você escreve qualquer coisa, eu vou escrever, sei lá, bem-vindo Vem aqui ó, tu aperta e pronto Agora, tu vem aqui que eu esqueci qual que foi, qual que é o bloco, eu coloquei o camo Aqui ó, esse bloco aqui ó, tu vem aqui, pega qualquer placa de pressão Aqui ó, uma placa, e coloca em cima, calma que tem que abaixar primeiro Coloca em cima, agora como você pisar, aparece na tela Isso aqui é muito bom para quem constrói mapa e quer tipo, como você passa de um nível, aí aparece, vou tá E para esse outro bloco de comando, eu já coloquei até outro trilho aqui Porque é um bloco de comando num carrinho de mina Olha só, você vem aqui e coloca Barra, give, arroba s, comande, comande, barra, bloc, barra, mine, cart E tá ele ó, esse é o, só que ele é diferente, que ele é o bloco roxo, que não é o tradicional Que é o, que é o laranjinha E já que a gente vai ver o comando E ele é a mesma coisa, só que você consegue mover ele Quando o bloco de comando, se você pegar ele no sobrevivência, que eu não sei como você vai pegar Você não vai conseguir mudar ele de lugar Mas sim com o minecart, é só fazer um trilho Isso é muito bom também, porque às vezes buga e não dá para quebrar E como você tá assim, jogando, sei lá, você tá construindo um mundo É só levar ele com um carrinho de minecart até o lugar que você quer O próximo comando já é, já é um bloco de comando diferente já E o diferente dele, que é, aqui ó, comando de cadeia E olha só, o diferente dele, eu não sei, mas que ele é a cor diferente Eu só tô colocando os comando para você conseguir pegar ele E se você sabe para que ele serve, comenta aí embaixo, ó Deixa eu ver se tem algo diferente Ah, aqui ó, cadeia E esse daqui acho que não tem, não tem? Ou ele tem? Não, esse daqui é de impulso, mas tem cadeia também Aí ó, aí como você troca ele Tem todos aqui, ó, o de repetição O de cadeia E o impulso Foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Esses foram todos os comandos para pegar os blocos de comando Então, se vocês estão com qualquer dúvida É só colocar aí embaixo Que eu faço um vídeo gravando Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou, fui! Tchau Tchau Tchau